Gente, a gente vai começar agora o nosso quadradinho de crochê, aí eu venho aqui, coloco a linha no dedo, coloco a agulha, dou uma giradinha e puxo como se fosse fazer uma correntinha. Aí, eu dei um nozinho, olha, tá vendo? Aí, agora eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, fecho com ponto baixo e faço mais, fiz o círculo, né? Agora, eu vou subir três correntinhas e vou fazer três pontos altos. As três correntinhas já vai valer como um ponto alto, então, eu vou fazer as três correntinhas, mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço o primeiro ponto alto, Dois pontos altos, que, na verdade, aqui é como se fosse três pontos altos. Gente, a gente tá com o som aqui de uma cigarra cantando, eu não sei nem se vai, vocês vão conseguir me ouvir direitinho. Então, vamos continuar. Fizemos três pontos altos, agora vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, mais duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas, três. Aí, eu faço mais duas correntinhas e fecho aqui com um ponto baixo. Então, vamos lá. Uma, duas correntinhas, fecho com um ponto baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer quatro pontos baixíssimos, não, três pontos baixíssimos. Um, dois, três, e agora a gente sobe novamente três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois, aqui, formou os nossos três pontos altos. E agora, a gente faz mais duas correntinhas e a gente vai fazer mais três pontos altos dentro do mesmo buraquinho aqui. Então, vamos lá. Fizemos duas correntinhas, agora mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Continuamos sempre nessa sequência. Duas correntinhas e três pontos altos. Uma, duas correntinhas, pulou. Viemos aqui pro buraquinho, fazemos três pontos altos. Dois, dois, três, mais duas correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, vamos lá. No buraquinho, a gente vai fazer novamente mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, no mesmo buraquinho, fazemos mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. Mais três pontos altos. Lembrando que a gente sempre começou fazendo, dentro do mesmo buraquinho, os seis pontos altos, separados pelos pontos, pelas duas correntinhas. Agora, vamos fechar o nosso quadrado, fazendo duas correntinhas e fechando com um ponto baixo. Fazemos três pontos baixíssimos. Um, dois, três. E agora, eu vou cortar a minha linha. Pronto. Começou a formar os quadradinhos. Agora, eu vou mudar de cor e vou continuar com a cor verde. Aí, gente, eu vou fazer do mesmo jeito que eu comecei o laranja, com a linha laranja. Venho aqui, giro minha agulha e faço um nozinho e venho aqui e continuo fazendo o meu quadradinho. Aí, eu venho aqui, por trás, puxo e fecho. Passo uma, duas, três correntinhas. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Duas, três pontos altos. Venho aqui e faço mais duas correntinhas. Pulo aqui e faço mais três pontos altos. Duas correntinhas. E vou pro cantinho aqui, que é a nossa quininha do quadrado. Sempre nas quininhas, a gente tem que lembrar que são seis pontos altos, separado por duas correntinhas no meio. Então, vamos lá. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas no mesmo...